E aee... Pô... Começar mais uma sessão aqui de... Cities Skyline Cidade... Canal Hent City E conforme a cidade vai ficando maior Eu vou me empolgando Mais em jogar nela Comprei as novas expansões Das indústrias Do transporte massivo Dos trens Dos trens eu paguei Dez conto Só pra ter mais estaçãozinha Acho que ia ter mais coisa Tudo isso aqui né Vou colocar a estação central Central de trens Transversal Aí tem estação de mercado antiga Essa eu quero colocar também Aí tem a... Estrada de transporte de vidro Hum... Central de transporte de vidro Ela é grandona ó Como eu te colocaria ela Se tivesse que colocar Tem que ser um cinto né Tem que ser um cinto né Deixa eu ver como é que ela é Tem que ser um cinto Uma cara que eu perdi entender tem o trem em cima e trem a gente pô como se fosse só que para usar esse aqui ah eu acho que teria que tá liberado o mapa todo entendeu tem que ter liberado porque daí eu coloco ela no centro assim e pá espalho ela pela cidade com várias linhas entendeu vou tentar fazer com essa também mas deixa eu ver a outra essa aqui como é que funciona e aí o que funciona isso aqui a central de trânsito transversal E aí E aí E aí E aí Vou colocar ela em algum lugar aqui Ah, vou trocar por essa aqui Será que dá pra colocar? Mas tem quatro estações Olha que cabe Um, dois, 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 dois É que tem um mercado de ir aqui embaixo Vamos ligar um trem aqui Na verdade aqui dá pra ligar dois trens Um, dois, dois, dois 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 Um, dois, 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 dois Um, dois, 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 dois Um, dois, 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 dois Um, dois, dois? Tchau, tchau. Tchau. Se bem que aquela de trem lá, mano, de vários trem. Na verdade, isso aqui que seria aqui, ó. Não cabe. Caberia aqui, ó. E aí, Ismael, furtador. Olha aí, ó. Tamanho da... Ah, essa é aquela de cumprido. Oi, parecia que tava entrando. Não, eu tô aqui na minha cidade do... Aí, depois que eu construí ela, eu vou fazer a RP dentro dela. Não, aqui, ó. Deixa eu tirar dessa imagem. Aqui, nessa imagem, até mostra... Aqui, ó. Essa aqui é a minha cidade do RP. Vamos andar fazer RP dentro dela. Lado humilde da cidade. Não tem muita bandidagem na minha cidade, não. Só tem as periferias, mas tudo certinho. O segredo da cidade é... É você colocar educação, cara. E, obviamente, proporção de... Quantas empresas pra trabalhadores, né? Se não... Nem tem lugar ali falando que tem mais... Tá precisando de trabalhador, porque não tem tanto moradia. Se não me engano, é aqui, ó. Aqui, tá falando o quê? Quando tá esses negócios aqui, ele fala o quê, ó. Abandonado porque não há trabalhador suficiente. Aqui tem... Aqui tá faltando trabalhador, mas tava muito. Já diminuiu bastante, por quê? Porque eu construí essa galera aqui, ó. Ó, aqui, ó. Nem lembrava o que eu tava fazendo. Lembrava que eu tinha que ver uma parada. Essa cidade aqui, ó. Ah, e os lixeiros que eu ia colocar. Que eu até falei no último capítulo. Pergunta, ah, eu ia fazer os lixeiros aqui, ó. Uns aterros aqui, ó. Uns aterros não, mas... Mas... Como gerar a poluição, né? Colocar... O pessoal do lixo. Vou até colocar agora. Não deu pra ser doce, porque as manchinhas me mordem, velho. Eu entendi mais ou menos o que você falou no... Dos juteados. Vai deixar o coxinho aqui, por quê? É, quatro não dá, brody. Eu imagino que tem muita gente que passa por essa dificuldade. De não ter memória pra poder rodar. Caralho. Na verdade, deu a curva aqui. Não deu certo. Que saco. Mas eu preciso dessa aqui. Aí, vim pra cá. Aí, do trem. E aí, vim pra cá. Aí, ó. Aí, ó. Não, mas pelo menos você vai... Ó. Você vai se arrumando, cara. Se você gostar, você vai investir mais depois. Entendeu? Quando você gostar, você vai devagarzinho, né? Tem que fazer aí. Se você gostar muito, é uma coisa que nem carro. Você gosta muito, você investe no carro. Mulher, você gosta muito, você investe. Vai gastar, vai comprar, vai, 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 vai. Numa coisa. Gostou do jogo, vai ter que comprar máquina pra poder jogar, senão vai ficar frustrado. Eu tô batalhando pra melhorar a minha aqui. Poder jogar melhor a RP. A RP, principalmente a RP, porque tudo que eu jogo aqui, e obviamente melhorando, eu vou poder adquirir novos jogos, aonde eu possa... Apesar que eu jogo algum dos que eu mais gosto, que isso aqui não precisa de memória. Alguns não precisa. A melhor é que um dos melhores jogos. É claro, tem uns que estão lançando aí com gráficos, que são surreal, que vai precisar de um computador, um videogame bom. Então, né, de 4GB pra cima, né, hoje quem tem que investir, se vai investir, poder investir em vídeo de 16, porque vai ficar muito tempo sem precisar investir em placa de vídeo. Hum, pros caras inventarem um videogame, um jogo pra usar 8GB de RAM, porra, cara, o jogo tem que ser, viu, quase ao vivo. 4GB já é muito bom, só que se quem puder investir em 6, melhor que investir em 4, porque daqui a pouco a 4GB vai passar. Apesar que 4GB é muito boa, porque quem tem uma placa de 4GB, a minha é de 2GB só de vídeo e anda bem, imagina, se não fosse notebook, uma 2GB de vídeo de última geração. É boa, mas é melhor a 4GB ou a 6GB, só com a 4GB, quem vai comprar computador hoje? Só, só pegar uma placa de vídeo de, hoje quem vai comprar uma placa de vídeo de 4GB e um processador i7, já gastou 5 contos. 4 contos já foi pro lá. E aí volta naquela questão, tem que aprender a votar, pra aprender a votar, tem que estudar, viu, quem vai trabalhar, tem que jogar, quem vai ser vereador, político, tem que jogar esse jogo, esse jogo, ó, nossa, amplia a mente de uma tal forma. Por isso que eu falei, não tem um lado ruim na minha cidade, porque eu, muito estudo, quando você coloca muito estudo certinho, não falta, não tem como a pessoa, e obviamente parques, eu não tô trabalhando com os parques ainda, daqui a pouco eu vou fazer. Tudo aqui, agora eu tô mexendo com o tanque, eu tô comprando até as expansão. O que que eu ia fazer aqui? Lixo. É, é isso mesmo, não fico contando com ninguém não, eu falo pra todo mundo, o meu, o meus, eu vou conseguir meu público quando tiver, quando tiver, daqui 10 anos, porque não é um público que vai vir e vai embora. É, é um público que vai falar assim, putz, esse cara é legal, eu vou sempre assistir ele, e é um por um, é um a cada mês, cada semana, cada, entendeu, é tipo assim. Mas eu consegui nessa galera, e aí daqui a pouco eu vou dar uns prêmiozinhos, né, uns joguinhos, que eu quero incentivar o meu canal a crescer, mas incentivar a galera a jogar. Eu tava até pensando, vou dar pix, não, vou dar vale-presente da Steam, quando eu tiver que sobrar. É pra incentivar a parada do game, né, meu. Ah, eu vou manter a menina aqui, vambora. Eu já jogo pra cacete, eu só não gravava, antes. Se eu fosse botar meu conteúdo, só quem sabe que eu, que eu já fiz de videogame na minha vida, é quem me acompanha, as namoradas, meu pai, minha mãe. Nossa, só eles sabem que eu já joguei. Quando tá as madrugadas, eles não vinha assim na cozinha. E eu tava lá. Obrigado, olho fechadinho, de maconha, de tanto olhar, o computador. Não vai dormir, não? Vou. Mas eles já chegaram várias vezes na mesa da cozinha, assim, ó. Eu no notebook, na frente. Assim, ó, com a cabeça abaixada, eles vinham, me acordavam, eu olhava. Não vai dormir, não? Eu falava, tô dormindo. Na frente do computador, sentado na mesa da cozinha. Eu sempre preferi no notebook, né, por causa da portabilidade. É, agora é claro, jogando jogo de FPS, não dá pra preferir pro jogo de notebook, né. Não dá, quer dizer, até dá. Só que é caro, vai pegar um notebook com 4 de vídeo, 6 de vídeo aí, é 20 conto. Não, vai dar uns 10 conto, você compra um notebook bom aí pra jogar Wi-Fi VM e pode levar a prova pra cá. Só que é pouco, aí pode, pode ficar, não dá. Qual que é a sua página aí? Escreve aí pra eu ir lá, né, lá, dá um salve, você dá um salve, eu vou lá. Se eu vejo que você veio aí direto, furtador. Deixa eu colar lá. Então, isso que é foda. Se você gosta, e assim, cara. E se você gosta, vê que de repente você vai ficar pra sempre. Uma hora chega, uma hora chega. Pelo esforço. Só que você tem que, é, eu faço não é só porque eu quero, é porque eu também gosto, meu. Eu faço várias, isso que eu tô passando várias noites, que você vai falar, mas esse cara é louco, não tem ninguém assistindo, ele ficar lá. Meu, eu ficaria se não tivesse fazendo live. Só que nessa, que nem eu vou falando, eu vou num gato pingado, vou nos caras que vem e joga comigo até, entendeu? Os caras que chegam na nave, eu vou jogar, pô, os caras que ficam falando abobrinha, eu não consigo nem trocar ideia. Mas se um dia eu tiver condição de dar computador pros outros jogarem, eu vou dar, com certeza. É que nem preste de surf. Se eu tivesse condição de dar também, mas é muito caro. Tudo é caro, né? Então tá. A gente tava fazendo o que? Pegando as latas de lixo. Eu nem sei onde tá as latas de lixo. Né, mano? Vai ser que se eu colocar daqui pra lá, dá, né? Eu vou cruzar aqui, ó. Eu vou aqui, ó. O problema é que eu não vou fazer coisa que eu não vou aguentar fazer depois. Você sempre ser eu, entendeu? Quando você ser sempre você, com certeza você não se faz pros outros e vai ter menos amigos. Vai ter menos pagação de pau. Você não vai pagar pau. Você vai fazer do seu jeito e tudo que eu faço aqui eu faço do meu jeito. Acabei de pedir uma oportunidade numa cidade ali de trabalho da mecânica, no RP. Eu sei que vai dar certo, só tem que deixar eu fazer do meu jeito. E aí o cara fala, ah, eu sei que os caras vão vir pra eu falar, não quero nada. Eu só quero a oportunidade de deixar eu fazer a parada com gente. Então, aí é que tá. O que é cidade boa pra você? Cidade que tem 100 nego, que for aberto ao público, 50 é criança. 50 é cara que fala que sabe fazer RPI, eu falo isso mesmo, porque é. Basta assistir, fica do lado. É que ninguém faz, né? Que nem você bate lá, tem que ficar em cidade grande. Tá, cidade grande, peraí. O que o cara faz? Eu tenho meu conteúdo. Eu tô pedindo em cidade pequena pra poder desenvolver. E a galera que não tem condição de entrar em cidade boa, possa entrar, né? Grande, porque pesa muito, né? Deixa eu focar aqui também, ó. Desculpa. Adoro, olha. Às vezes eu falo de um jogo no outro jogo. Mas é, tamo todo mundo junto aqui, ó. Confirindo o que é que o avião tá parado ali não, né? Mas eu tô muito empolgado pra jogar esse aqui, porque, meu... Eu tô falando aqui, acho que eu vou jogar duas horas desse jogo agora. Eu vou clipar ele até uns 40 e depois eu clico mais 40. Porque eu quero mexer com as indústrias, ó. Eu passei pro nível 2 aqui, ó. Já tá pra construir os móveis. Só tô procurando agora a área certa. A área certa. Pá, cadê? Aqui, ó. Armazém. Fábricas únicas. Liberou. Tá vendo aqui, ó. Vamos fabricar móvel. Aonde? Eis a questão. Onde fazer uma área... Não, eu vou fazer móveis na empresa onde é móveis, né? Próximo da fábrica, né? Eu vou ficar levando pra longe. Aqui, ó. Aqui, ó. Uma fábrica de móveis aqui, ó. Legal, mano. Por que que tá pausado, cara? Por que que eu... Ah, porque eu coloquei, ó. Puta, não cabe aqui. E aqui? Aqui cabe. Puta, aqui é a residência. Puta, será que eu coloco aqui? Puta, é numa mãozinha assim, nada a ver, né? Mano, teria que ser numa mãozinha legal pra colocar ela lá. Nossa, olha essa estrada como ela tá. O azul quer dizer o quê, hein? Puta, aqui ela ia ficar... Mano, mas olha o trânsito que tá ali, mano. Olha o trânsito. O que que é isso aqui? Ixi, tá que eu coloquei ela aqui, mano. É, aqui eu... Você falou de uma coisa aí, ó, menino. Aqui é uma coisa que eu não gosto, que eu tenho que ir reportando. Eu tenho que ficar correndo pra... Não quero isso, eu quero que os caras saibam, né? Que eu tô... Qualquer um, né? O que eu quero, acho que não existe, cara. Essa educação que eu quero pra fazer a parada. Oh, quero ver, Ismael. Deixa eu ver esse rap que você mesmo canta aí. Cadê? Pode deixar o link do canal aí na descrição que eu já vou clicar lá agora. Depois, né? Que eu terminar essa clipagem. Porque essa clipagem vai pro YouTube. Colocar aqui, ó. E pra quem não estiver entendendo o que eu tô falando depois. Eu tô falando com um rapaz na minha live. Sobre a... O RP. Ele veio aqui, ele tá falando que gosta. Aí, ó. Loja de fábrica de móveis essa aqui, ó. Tá vendo? Cortando tudo. Eu trabalho com isso, ó. Móveis planejados. O Old Vision. Ó. Linha. Plainada. E papel. O que que eu já tenho das indústrias aqui? É? Ah, eu já trabalho com isso ali. E aí, ó. Vamos lá. 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 Amém. 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 Nossa, essa rua aqui, será que dá para aumentar ela? Na verdade, acho que eu tinha que asfaltar essa rua aqui, né? Mas vamos fazer asfaltar para quê, mano? Só madeira aqui, ó. O que está? O que é isso? Amém. E é só esperar agora que vai... Fábrica papel e... Daqui a pouco chega. É, demora um pouco. Vamos lá no trem. Daqui a pouco a gente volta aqui. Porque... Pelo menos já está para fabricar uma ovenia. Tem os armazéns ainda que tem que mexer um pouco. Então... ... 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 jemand ... ... ... ... Até.